Operação Corte Seguro. A pedido do Ministério Público, a polícia cumpre cerca de 150 mandados de prisão em três estados do país. O maior número de detenções deve acontecer em Santa Catarina. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada em fraudes contra seguradoras de veículos. Mais greve no estado. Funcionários do maior hospital de Araranguá paralisaram as atividades hoje. Os servidores da unidade que é referência no tratamento de pacientes do extremo sul do estado pedem o pagamento dos salários atrasados. A disparar atores a situação é favorável. O brasileiro está optando por viagens nacionais, o que acaba aquecendo a economia principalmente de cidades como Florianópolis. E ainda de olho na previsão do tempo. Nos próximos dias algumas regiões do estado devem registrar volumes significativos de chuva. Há risco também de temporais isolados com granizo. Os detalhes a partir de agora no Bande Cidade. Olá, boa noite. Boa noite. Uma mega operação que acontece simultaneamente em Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro está cumprindo 150 mandados de prisão. As ações foram tomadas para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra seguradoras de veículos. Os carros do Rio de Janeiro vinham para Santa Catarina onde eram desmontados, seus sinais identificadores adulterados e as peças inseridas clandestinamente no mercado. E após a chegada dos veículos em Santa Catarina, seus proprietários com o objetivo de receberem o seguro de forma fraudulenta faziam falsas comunicações de roubo. A operação Corte Seguro cumpre 150 mandados de prisão preventiva, 74 em Santa Catarina, 72 no Rio de Janeiro e 4 no Paraná. Além disso, são 110 mandados de busca e apreensão, sendo que 100 deles são em Santa Catarina. As investigações tiveram início há pouco mais de um ano pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO de Joinville. A operação investiga um esquema envolvendo várias etapas do chamado golpe do seguro. Os veículos eram tomados de assalto com pessoas armadas, geralmente uma característica de pessoas de determinada cor, um pardo geralmente, e sem muitos detalhes, sem muitas características. O que dificultava para nós é justamente a localização e a recuperação do veículo. Os mandados de prisão preventiva de busca e apreensão solicitados pelo Ministério Público de Santa Catarina estão sendo cumpridos em 19 municípios catarinenses. Confronto entre o registro dos veículos descarregados no estado de Santa Catarina, provenientes do Rio de Janeiro, e os boletins de ocorrência falsamente registrados naquele estado. Não seria matematicamente possível que os falsos comunicantes de crime fossem vítimas dos delitos que comunicaram às polícias civis, delegacias de polícia do Rio de Janeiro. Os advogados de Eliseu Matos, que reassumiu segunda-feira a Prefeitura de Lages, reuniram a imprensa para falar sobre o caso. O prefeito está sendo investigado por desvio de dinheiro público e fraudes em licitações. Os advogados de Eliseu Matos receberam a imprensa num hotel da cidade no final da tarde de ontem. Nesta semana, começaram as oitivas do caso no Fórum de Lages. E de acordo com eles, pelas testemunhas ouvidas e a ausência de provas que incriminam Eliseu, estão otimistas em comprovar a inocência do cliente. Não foram colhidas todas as provas, isso vai ter mais um tempo adiante. Mas o que até agora é colhido, na nossa opinião, é muito positivo à defesa. Até esta terça-feira, foram ouvidas aqui no Fórum as testemunhas de acusação. Eliseu Matos e os advogados acompanharam as oitivas. Essa etapa é chamada de instrução do processo, onde as testemunhas de defesa e também o Eliseu devem ser ouvidas pela Justiça em data a ser agendada, para só depois o caso ser julgado. Para dar mais agilidade, os processos de Eliseu Matos e dos servidores públicos, que também estão sendo investigados, correm separadamente. Mas isso é uma visão do relator e nós entendemos em respeitá-la, né? Porque assim, a defesa precisa também, dentro da sua maneira, contribuir para o andamento do processo e não atrapalhar. O político voltou ao cargo de prefeito de Lages depois de 10 meses afastado. A decisão foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Eliseu chegou a ser detido no batalhão da Polícia Militar de Lages por mais de dois meses. Um período inédito para Santa Catarina, inédito para Lages. No ano passado, o Ministério Público desencadeou a Operação Águas Limpas, que investiga desvios de dinheiro público e fraudes em licitações na Secretaria de Águas e Saneamento de Lages. Dez pessoas foram denunciadas por participarem do crime. Entre elas, o prefeito Eliseu Matos, que é acusado de receber propina. Na época, empresários foram flagrados entregando uma bolsa com 165 mil reais ao motorista de Eliseu. Todos eles foram detidos, mas já foram liberados e respondem o processo em liberdade. E a seguir, funcionários do Hospital Regional de Aranaguá entraram em greve nesta quarta-feira. E ainda, tecnologia na escola. Um aplicativo desenvolvido pelo município de Itajaí está melhorando o rendimento dos alunos em sala. Os funcionários do Hospital Regional de Aranaguá entraram em greve hoje. A unidade é referência no atendimento no extremo sul do estado. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da região de Criciúma, nenhum dos 530 funcionários foi contra o início da greve. Principalmente porque o Hospital Regional de Aranaguá já possui um longo histórico de atrasos salariais e de benefícios. Os serviços básicos serão mantidos. Por lei, as greves na área da saúde são limitadas. Por isso, 30% dos funcionários permanecerão trabalhando. O que vai manter as atividades do setor de urgência e emergência, além, é claro, da UTI. Os demais funcionários do Hospital Regional de Aranaguá permanecerão paralisados até que o pagamento seja feito. A empresa SPDM, que é responsável pela administração do hospital, ainda não se manifestou sobre a paralisação. Escolas, alunos, celulares e tablets. Uma interação que está dando certo em Itajaí. O município desenvolveu um aplicativo para auxiliar na aprendizagem dos estudantes. Aposentar o quadro negro, talvez daqui a alguns anos, ele esteja no passado mesmo. Agora, aliar a tecnologia na aprendizagem de estudantes, isso já está no presente. Que tal levar o celular para dentro da sala de aula e aprender brincando? Uma forma pedagógica bem mais divertida, né? Na animação, meu malvado favorito 1, qual é o bicho de Edith que tanto gosta? A Pegasus, B Zebra, C Unicórnio, D Vaquinha. Esse aplicativo aí se chama Gincana Digital. Foi criado em agosto e desenvolvido pela Diretoria de Tecnologias Educacionais da Secretaria de Educação de Itajaí. É um app de perguntas e respostas, onde o aluno pode jogar sozinho ou travar um duelo entre os colegas. No final, é fornecido um ranking com os melhores colocados. O intuito é ampliar o número de perguntas com o passar do tempo. Conforme os alunos das escolas criarem mais perguntas e enviarem via os instrutores de informática, esse aplicativo vai lançando atualizações constantes. Então o banco de perguntas vai aumentando, as categorias também vão diversificar. Hoje eles têm cinema, literatura, raciocínio lógico. A gente vai aumentando tanto o banco de questões, quanto também as categorias onde as perguntas se direcionam. Vai de acordo com a necessidade escolar. Então, Bruna, você teve contato com o app, com essa brincadeira aqui, há pouco tempo. Mas o que está achando? Como que ele é? É fácil? É difícil? A princípio, ele é bem fácil e bem criativo. Tem perguntas bem elaboradas e as alternativas são muito bem explicadinhas. Então, eu achei bem fácil. E assim, eu acho que todo mundo pode ter acesso a um aplicativo desse. É muito prático e fácil. Hoje todo mundo tem um celular, né? Então é muito fácil de baixar também. Isso. E assim, é só pesquisar, encrana digital, tudo que tu vai achar e é muito fácil. E para a gente explicar, tem um ranking, né? A gente pode competir ali. É uma competição mesmo. É uma competição muito legal, porque além de você estar ali nessa brincadeira, você também aprende com as perguntas. É bem fácil, assim, e bem estimulante. E já aprende várias coisas que a gente não sabe. Coisas de lógica, tem literatura, tem várias coisas divertidas. Mas a brincadeira não está restrita apenas ao ambiente escolar. O aplicativo é gratuito e está disponível para download. Além desse, o canal da Secretaria de Educação já dispõe de outras ferramentas educacionais, abertas à comunidade. E a seguir, de olho no tempo, nos próximos dias, algumas regiões devem registrar volumes significativos de chuva. E no futebol, no primeiro jogo, tem Petkovic e se uma perde para o Bragantino no interior paulista. Na manhã desta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado divulgou a previsão de acumulados significativos de chuva para os próximos dias. Por enquanto, o órgão não fala em enchente, mas é preciso ficar atento e acompanhar os boletins meteorológicos divulgados. Seu Antônio mora em Itajoí, em uma das localidades que sofre quando o volume da chuva aumenta. Pensando em se prevenir, resolveu há três anos e meio construir a casa bem mais alta do que a rua. Agora consegue dormir mais tranquilo. Mesmo assim, sabe da importância de acompanhar a previsão do tempo. A gente sempre está acompanhando, então tem que ficar meio alerta também, né? Porque com a natureza a gente não brinca. Não dá para descuidar, né? Não, não, não dá de jeito nenhum. O Seu Antônio tem razão. Com a natureza não se brinca. Aí entra o trabalho desse pessoal aqui. 24 horas por dia, eles ficam atentos às mudanças do tempo. Em Itajoí, boletins e avisos meteorológicos são emitidos a cada hora. E podem ser visualizados no site da Defesa Civil. O que também pode ser acompanhado em outras regiões, pelos canais do governo do Estado. É muito prematuro ainda falar qualquer tipo de previsão em relação a essa chuva, né? Nós temos aí uma previsão de acumulados elevados, mas é importante o acompanhamento diário desses boletins, porque vão trazer informações com maior precisão, né? E nós precisamos, antes de qualquer coisa, saber como essa chuva vai se comportar em termos de bacia, para então saber o reflexo que essas bacias vão sofrer e aí possivelmente impactos com a população. Sobre a previsão de chuvas, em algumas cidades pode superar o acumulado normalmente registrado no outubro. A frente fria se formou e os volumes no período dos próximos quatro dias do Estado. No Vale do Itajaí e Litoral Norte, pode variar de 70 a 80 milímetros. Em outras regiões do Estado, como o Oeste, o Meio Oeste, o Planalto Sul e o Litoral Sul, o acumulado de chuvas entre a quinta-feira e o domingo pode ser maior que os 250 milímetros. Há chance de temporais isolados, ventania e granizo, mas enchente não há confirmação. Nós estamos tratando de previsão, isso é muito dinâmico, né? Nós temos um espaço temporal ainda grande até o dia do alerta que se encerra domingo, então por isso acompanhar todos os dias é muito importante. É, e já nesta quinta-feira algumas cidades registram volumes significativos de chuva. Há também risco de temporais com granizo no Estado. As temperaturas se mantêm mais amenas. A máxima não deve passar dos 26 graus no Litoral Norte e Planalto Norte. No Oeste, Vale do Itajaí e Grandes Florianópolis e Sul, as máximas ficam entre os 24 e os 25. E na Serra, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Dia das Crianças chegando e os brinquedos serão os campeões de vendas nesse ano. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pela FEComércio no Estado. Mas o valor do presente deve ser um pouco menor do que no ano passado. Nas vitrines, os brinquedos já estão expostos. É tudo muito colorido, cheio de personagens e artigos de diversão. Os lojistas têm apostado muito no diferencial para atrair a clientela. Na loja da Zenilde, a tática foi investir em artigos e decoração com desenhos que estão fazendo o maior sucesso com o público infantil. Tem que inovar, tem que procurar, sempre inovando, comprando mercadorias de novidades, a ter bons preços, atender bem o cliente, que é o nosso lema. Sempre falo para minhas funcionárias, em primeiro lugar é o cliente, que o cliente não precisa de nós. Nós precisamos do cliente. E a Zenilde está certíssima. O jeito este ano é apostar em atrativos, pois uma pesquisa feita pela FEComércio no Estado aponta que os pais devem gastar menos com o presente da criançada. O gasto médio este ano será de pouco mais de R$ 146, 18% a menos do que o ano anterior. E para garantir a economia, 77% dos catarinenses vão apostar em pesquisa e comparação de preço para o presente não pesar no bolso. Tem o caro, tem o barato, vai da opção que a gente fizer para comprar. Mas demos uma variadinha também, um brinquedo, uma roupinha. A gente está pesquisando, como a crise apertou um pouco, então a gente está olhando ali o preço para pegar o brinquedo para todas as crianças, deixar uma alegria para eles no dia da criança também. E os queridinhos das crianças serão os campeões de venda. Mais de 48% dos catarinenses vai escolher brinquedo para presentear neste 12 de outubro. Roupas e eletrônicos vão ficar em segundo e terceiro lugar. O meu irmãozinho mais pequenininho já sabe o presente que quer. Ele é fanático no BM10. Daí a mãe veio dar uma olhada nas coisas aqui e comprar um presentinho que nós vamos no aniversário. E você está na espera? Está na espera, né? Vamos conversar com eles. E agora o futebol não adiantou a demissão do técnico Petkovic do Criciúma. Sob o comando do treinador interino, o time perdeu para o Bragantino no interior paulista. No estádio, na Bia Bichedi, Jobinho acreditou no lance e entregou para a Jocinei, que tirou o zagueiro e fez 1x0 o Bragantino. E no fim do segundo tempo, a bola sobrou para ele de novo. Jocinei, batendo de longe, fez 2x0 e fechou a conta. Fim de jogo, Bragantino 2, Criciúma 0. E a seguir lançado hoje um programa do BRDE que vai liberar novos recursos para os municípios do estado. E ainda os reflexos positivos da alta do dólar para o turismo catarinense. Lançado hoje durante a reunião do CODESUL, um programa do BRDE que vai liberar novos recursos para os municípios catarinenses. O novo programa de financiamento foi apresentado hoje em Curitiba pelos governantes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. O BRDE Municípios vai destinar 150 milhões de reais para cada um dos estados que vão definir a aplicação dos recursos. Em Santa Catarina, de acordo com Raimundo Colombo, o programa vai complementar ações como o Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundam e o Badesc Cidades. As prefeituras interessadas já podem apresentar os projetos para terem acesso aos novos financiamentos. Com isso nós vamos melhorando a condição de trabalho e a infraestrutura de cada uma das cidades, no nosso caso em Santa Catarina. E esse dinheiro está disponível a partir de agora, é só entregar os projetos e as prefeituras terão acesso a esses recursos. Está todo mundo assustado com a queda de receita, muitos buscando um aumento de imposto, nós estamos em Santa Catarina resistindo. E isso é bom ver o que está acontecendo nos outros estados e a gente se preparar para enfrentar com mais qualidade o desafio que é cada vez maior. Crise que nada. Se tem um setor que espera contabilizar números positivos nesse final de ano e início de temporada, é o turismo. O câmbio pode até estar desfavorável para operações financeiras, mas o mercado nacional está aquecido e deve continuar assim até o verão. O feriado ainda nem começou e este resort na capital já está lotado. Até o final da semana, o turismo de negócios e eventos movimenta o hotel e nos próximos dias a modalidade vai dar lugar ao lazer. Esperávamos uma boa ocupação, mas ela foi acima da média que nós havíamos nos planejado. Com a alta do dólar, viajar para o exterior vem deixando de ser o desejo das famílias brasileiras, que vêm preferindo e conhecendo as opções locais. Para o mercado do turismo nacional, este próximo feriado vai ser uma espécie de teste. E no caso desse resort, o resultado já é positivo. Todos os 1.700 leitos estão ocupados e a expectativa é manter o movimento acima da média também durante o verão. Para a temporada, os administradores estimam um crescimento de 10%. A perspectiva é saltar dos 80% para os 90% de lotação. A alta da moeda americana deve trazer reflexos a curto e médio prazos, especialmente no sistema Tudo Incluso, onde a estrutura e os serviços de hospedagem são completos. Para o Natal e Réveillon, a metade dos 600 apartamentos já está reservada. Nos dá uma expectativa de um bom verão, de um bom dezembro, um bom janeiro e um bom fevereiro. O Real Desvalorizado também transformou o Brasil em destino para turistas estrangeiros. Argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos são os mais esperados aqui no estado. No aeroporto de Florianópolis, os voos vêm sendo reservados desde o mês passado. E a Santur acredita que a oferta de ônibus internacionais também vai aumentar, ao que tudo indica, para incrementar o tão prestigiado turismo catarinense. Tendo essa oportunidade de eles virem ao Brasil e com um câmbio totalmente favorável a eles, repete-se outras temporadas de verão que já aconteceu. Então, com certeza, além do consumo em hotéis, em restaurantes, em bares, em locais de eventos, festas, com certeza virão ao comércio também fazer as suas compras. E o primeiro grande evento que deve atrair mais turistas em Santa Catarina em função da situação do dólar é a Oktoberfest. A maior festa alemã do Brasil começa daqui a pouco com muita música, comida típica e o tradicional chope. Daqui a pouco, às sete e meia, acontece o desfile oficial pela rua 15 de novembro, com a participação de grupos folclóricos, bandas, fanfarras e carruagens. Cerca de três mil pessoas participam do desfile. Mais tarde, às dez horas, dentro do Parque Vila Germânica, tem a sangria do primeiro barril de chope. A Oktober, que vai até o dia 25, deve receber um público de aproximadamente 500 mil pessoas e é considerada a segunda maior festa de cerveja do mundo, perdendo apenas para a de Munique, na qual foi inspirada. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite pra você, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tá mais um Chokes? Hei, 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 tá outro Chokes? Se falta Chokes, a festa perde animação. Hei, 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 dá mais um Chokes? Hei, 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 dá outro Chokes? Corre, corre seu garçom, tá fazendo um calorão. Aproveita a viagem, já traz dois em cada mão. Corre, corre seu garçom, eu não sou Camelodon. Aproveita a viagem, mata a sede do Alemão. Corre, corre seu garçom.